Oi gente, Roberto Hilo Biscaro aqui, Calm Down, Calm Down, com o segundo álbum do W.H. Lung, que tem este nome em homenagem a um supermercado chinês que existiu em Manchester ou circunvizinhança, porque é a mesma faixa, porque este quinteto é lá de Manchester, cidade mítica, nos círculos pós-punk, e eu falei bem numa canção que ó, pós-punkão gritando ali, mas não só, mítica por conta de seu pós-punk, intoxicante, o álbum inteiro dessa qualidade alta, e também muito famosa, Manchester, por causa da cena dance, da cena eletrônica, né, desde o final dos anos 80, lá com a Cienda, clube do New Order, o teclado nervoso, locomotiva. Só que Manchester e circunvizinhança não vivem do passado, eles têm uma cena dance vibrante de música eletrônica, que diz que acontece até em pubs pequenos, segundo a gente aprende quando vê entrevistas com o W.H. Lung, ritmos repetidos, né? Motorrick, porque uma das influências do W.H. Lung também é crowd rock. Só que muito frequentemente essas faixas aqui, tem ritmos repetitivos, só que vão surgindo elementos durante a jornada. E é uma produção, as canções são amplas, você tem que ouvir para entender isso, são amplas, circulares, às vezes parece que são, eles te puxam para um vórtex, assim, um redemoinho dançante. Só que tudo muito econômico, produção muito econômica. Ela não perde tempo com penduricalhos, é impiedosamente dançante. Está vendo como vão surgindo elementos? Ela não perde tempo com penduricalhos, com acessórios desnecessários. e ela não perde tempo com penduricalhos. Sei lá, é como se fosse a Coco Chanel, da dance music contemporânea, né? Básico. Começou como um projeto de estúdio, um trio. E olha como tem elementos experimentais, né? pós-pancosos. Então, ela faz uma junção, esse, da tradição de Manchester, a certain ratio e pós-punk, mas também com... Ó, a dance vai surgindo, eles vão construindo, mas está vendo como é básico? Não tem penduricalho aí. Olha como é amplo. Parece que você está numa grande avenida, né? Dançando numa grande avenida. E sempre é assim. É um álbum consistentemente bom, que faz essa junção de vários... De new disco, de pós-punk, de crowd-rock, de pop. É sensacional. E é um barato, porque esse álbum saiu em 2021. Então, ele é uma... É um álbum de lockdown, né? Um dos milhares de álbuns de lockdown. Só que... Ou talvez por isso mesmo, né? Ser engendrado por uma galera que ama dançar, e não podia dançar. Quando... Foram compor, compuseram músicas para dançar quando pudessem. Você viu, ó... Guitarra e pós-punk, só que ao mesmo tempo está dialogando com... Sei lá, LCD Sound System, com o que é de moderno na Dance Music. Tem hora que parece House Music, lá de Chicago, do comecinho dos anos 80. Está tudo... Hipnoticamente combinado. Nesse álbum, Veneres, Vaidades, de vaidoso... No mau sentido, não tem nada, não. Então, começou como um trio, mas agora é um quinteto e eles já não têm mais problema em divulgar nome, sobrenome. Antes era meio misterioso, sabe? Ó, vai aumentando. Vai subindo. Quando você vê... Ela te puxou para o vórtex dançante. É intoxicante o álbum. Manchester mostrando que não perde a majestade, né? Sem ficar só repousando nas glórias do passado. Uma das influências que eles gostam muito é o álbum Screamadélica. Do Primal Scream. Eles amam o produtor que faleceu, inclusive, né? Então é bacana porque a gente pega a gente que é mais antigo no mundo, você pega a influência ou similaridades, né? Similitudes com o George Moroder, com o Orquestra Maneuvers in the Dark, com o... Motorica, 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 motorica... Com a banda lá do Jim Care. Toda vez que eu vou falar Simple Minds, mas o Simple Minds antes de... Antes de fazer música para botar estádios, né? Eu estou passando faixa por faixa e é impiedosamente dançante. Impiedosamente bom. isso aqui, inclusive, é a última faixa. Gente, eu escuto aqui no Spotify uma grande banda da Inglaterra que aqui no Spotify tem menos de 30 mil ouvintes mensais. Merecia ter muito mais. Quem sabe terá um dia. Eu estou fazendo a minha parte aqui para divulgar. Tchau. Tchau. Tchau.